Quem diria né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né, que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né, que uma hora a missa ele ia brilhar Quem diria né, yeah, yeah Quem diria né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar Quem diria né, que uma hora o meu corre ia virar Quem diria né, que uma hora a missa ele ia brilhar Quem diria né, yeah, yeah Não acompanham minha caminhada Ainda quer vir falar mal da gente Sabe de nada no set Faço grana com a minha gang É que eu já sofri demais nessa vida Hoje com grana é tudo diferente Decidi nunca pegar numa bloca Só minha caneta que carrega o dente Passa a visão pra tu ficar ciente Atira o rima sempre consciente Sai da minha frente, sai da minha frente Uma mira do foco no toque da Benz Em cima da moto o progresso já vem Vou perder um tempo olhando as de cem Pra ver se compensa fazer um refém Eu sinto o clima tipo um cheiro de piscina Imagino as quatro mina tomando sol e licor Aí já lembro da família Me dá uma bad fudida Sensação de despedida Dessa vida de rancor Eu vim pra não fazer história São marcas na memória Do sangue nasce a glória Se for pra fazer gol eu vou jogar Vai ser vitória Segundos fazem hora Se o céu abriu só bora Temos tão pouco tempo pra brincar Os otários brigando por hype Eu tô trabalhando buscando os Nike Quando bater na foto sem mil like Eles vão saber que eu não tô mais de bike Só vem Dinheiro faz dinheiro Só quero os verdadeiros Quanta tapa desse champanhe abrir Meu bem A fé e meus parceiros São coisas que o dinheiro Nunca vai conseguir tirar de mim